Bom, amigos, hoje tem uma entrevista muito bacana, uma pessoa que eu gosto muito. A gente trabalhou juntos, pelo menos eu fiz um livro com ele, esse livro aqui que nós fizemos juntos, ele me ensinou a fazer umas fotos, e nós fizemos esse livro, adorei trabalhar com ele. Ele é curador de fotografia, jornalista, dono da escola de foto, fotô, a escola de foto não é aquele que tem a máquina que quer empreender, é uma escola de foto profissional, não é isso, Éder? É para desenvolvimento de trabalho autoral de fotógrafos que já tem uma estrada. Eles vão desenvolvendo ensaios fotográficos, mais ou menos como a gente fez no Efêmero Perpétuo, o teu belíssimo livro. E à medida que esses trabalhos vão ficando prontos, eles vão ganhando formato, às vezes de livro, de exposições, vão sendo inscritos em editais, né? E hoje nós temos cerca de 50, 60 fotógrafos que frequentam semanalmente esses grupos de estudos. Ó, vocês viram? Quem quer ter uma linha ou então um caminho na fotografia, pode falar com ele. Ele também está fazendo um programa no Arte 1, que se chama Arte em Fotografia, tá? Eu também vi várias vezes, tanto que estava com saudades dele, porque a gente viajou juntos, é muito amigo meu. Então, ele vai contar do que realmente a diferença que tem entre a fotografia hoje, que eu queria que você me falasse, entre a fotografia antigamente. Porque agora, todo mundo fotografa, Éder. Exatamente. Agora fotografa, todo mundo põe foto, mas realmente a fotografia verdadeira, eu me lembro quando chamei ele, que queria fazer uma exposição, ele falou que não tem exposição, porque não tinha nada. Tinha razão ele, quer dizer, a gente pensa que a gente fotografa porque a gente pega uma flor ou o pôr do sol. Eu me lembro do pôr do sol, que eu falei pra ele, me falou xixi noê. Eu fiquei tão passada, porque eu pensei em ter fotografias lindas, mas é um grande profissional, eu admiro muito ele, tá? A parte das brincadeiras. Esse panorama da fotografia contemporânea, Silvana, vai ter alguns sobressaltos muito grandes nos últimos 25 anos, por exemplo. Vamos pensar que há 25 anos atrás, a gente ainda não tinha internet, não tinham celulares, não é? Mas lá no início dos anos 90, tem um grande fenômeno, que é quando a fotografia, dentro do pós-modernismo, começa a entrar nos grandes circuitos das exposições mais importantes, nas grandes bienais do mundo. É verdade, é verdade. Agora a fotografia vale muito mais que quadro, às vezes. Muitas vezes, sim. Mas nos anos 90, então, os fotógrafos alemães, eles meio que começam a entrar pela porta da frente das grandes bienais do mundo. E com isso, a fotografia, que era a linguagem pós-moderna mais expressiva naquele momento, mais do que a pintura, mais do que a gravura... É verdade, é. A fotografia, ela entra de vez no grande circuito de arte contemporânea. E a partir disso, dos anos 90, começa a ter um grande movimento no mundo inteiro, de um acesso dessa fotografia de caráter mais experimental, nas grandes exposições. Esses ventos ecoam no Brasil, e a gente vai ter, a partir da metade dos anos 90, também junto com o movimento de redemocratização do país, de abertura do país para o mundo, a gente começa a olhar mais para o mundo. E também é um momento que a nossa fotografia, que sempre foi muito politizada, muito ligada ao fotojornalismo, começa a ter um momento em que os fotógrafos podem olhar mais para si mesmo, mais para a sua subjetividade. Então, a fotografia brasileira, ela deixa de fotografar questões ligadas à identidade nacional e passa a falar desse grande sertão que é as emoções do ser humano. Muito bacana. Me fala uma coisa, o trabalho que você fez, né? Cidades do Brasil, as escolas, né? Exato. Que você me contou. Conta um pouco disso. Então, esse é um grande projeto que eu desenvolvi agora em 2017, para o Instituto de Banco, que é uma ONG muito séria, muito interessante, dedicada a melhorias, fazer grandes investimentos, visando a melhoria do ensino público no Brasil. E eles conheciam um projeto meu, que é o Lugar do Escritor, um livro que eu lancei em 2002 pela Cossack Naif, que tem um formato de ensaio fotográfico e entrevistas com os principais escritores brasileiros. Na época, eu fotografei e entrevistei João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, e mais 33 escritores. Eles conheciam esse meu projeto e, por conta disso, me chamaram para pensar um projeto no qual eu deveria visitar seis estados, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás e Espírito Santo, em 30 escolas públicas, para fazer uma espécie de um raio-x de como anda a educação pública no Brasil. Porque você entrevistou também os diretores, tudo, né? Exatamente. Eu entrevistei os 30 diretores e fiz um ensaio fotográfico que gerou um ensaio de 90 fotografias num livro, que depois a gente passa para os seus... É, a gente passa porque é online, né? Online, é. Porque está tudo disponível. Então, assim, a educação brasileira vai muito bem se a gente for ver esse lado heróico de alguns diretores, professores, que acreditam muito no investimento do jovem no Brasil, mas vai muito mal por conta da política pública ligada à educação, né? Tem recursos muito escassos, a questão da violência que entra muito forte nas escolas, o tráfico de drogas que está rondando as escolas. Então, tem histórias muito fortes, muito impactantes. Mas esses jovens hoje, eu acho, de escola pública ou privada, são muito difíceis, viu? Você não acha? A gente estava conversando no almoço hoje, né? É, eu acho que tem um descompasso muito grande entre uma geração pré-redes sociais, a nossa geração, e essa nova geração. Ainda não se encontrou, parece que não é uma forma de comunicação muito clara entre quem ensina e quem precisa aprender. É, porque eu acho que deve mudar o modo de ensinar, porque eles têm tudo nesse tablet, nessas coisas. Exatamente. Então, vem um que escreve, mas eles já têm a resposta... Exatamente. Esse Google... A questão crucial é essa, como ensinar um adolescente que tem o mundo na palma da mão e o professor com o giz ensinando álgebra... É, é isso mesmo. ...no quadro negro. Precisa mudar um pouco essa juventude. Precisa entender esse gap geracional, ainda há que ser resolvido. Então, nós vamos dar o endereço desse novo trabalho que ele fez, porque ele voltou a fotografar nesse trabalho que ele fez. É, exatamente. Eu fiquei, esses últimos 15 anos, muito dedicado à curadoria de exposições, à edição de livros. Eu, num dado momento, eu passei a me encantar muito por escrever sobre projetos fotográficos, né, de outros fotógrafos. Ah, ele escreve muito bem, tá? É... Com isso, eu fui deixando de fotografar. Eu brinco com os amigos, eu falo que o curador matou o fotógrafo, é... sem deixar nenhum remorso, né? Porque eu sou muito feliz como curador, como editor, é... ajudando os outros fotógrafos a desenvolver seus trabalhos pessoais. É uma pessoa muito interessante, é uma pessoa que vale a pena conhecer e frequentar. Aliás, só um ano que eu não vejo ele e isso me arrependeu muito. É, pois é. Olha, Éder, muito obrigada. Obrigado a você. Você foi o amor em aceitar e vi, e espero que a gente vai se ver mais, né? É sempre um prazer estar com você e não vou desgrudar mais. Tá, obrigada, viu? Obrigado. Amigos, vocês gostaram desse vídeo? Se inscreve no nosso canal. Toda terça tem culinária e toda quinta tem uma nova entrevista. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. Deixa seu like, vai?